Toda vez que você me disser, hoje eu vou me esconder só, o meu beijo de fã eu te amo, ao vivo! Alô, Megazun! Olá, galera do Megazun! Eu sou Dani Lima. E eu sou Samuca Gomes. Hoje estamos aqui em Serra do Zé Mores, curtindo esse show daça de Robério e seus reclados. E claro, curtindo demais, a música já é sucesso. Toda vez que você me disser, hoje eu vou te dizer só oi, com o meu corpo gritando, te amo. É isso aí, sua Ed e seus teclados, vem parceria com o Robério, chamaram o Megazun, o Megazun veio. Então, se liga no que vem por aí, manda a vingança. Agora, agora é nóis, papai. Vamos entrar que vai começar. Eu quero a contagem regressiva de todos vocês, para receber o Furacão da Bahia. Dez, oito, sete, seis, quatro, três, dois, com vocês, o Furacão da Bahia de volta! O que vai começar? O M-S-S-O-A-T-O-S-O-S-O-S-O. Quem é que você sou seu amigo e não escutado Eu não sei nada Onde é que vou andar do enxapu Que eu tenho a quem me falar Uma mulher que me pegava sempre amada E não podia te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não podia te deixar E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma polícia Em meu braço e a praça do Florent Em esse dia que Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Zé, Zé, Moreira Vem lá Vem lá Se você me disser Eu não quero que aconteça Eu quero que eu te amo Você curte muito Robélio, Zé, Zé, Cláudio? Tá O que eu quero quebrar mais? O que é o seu nome? Jane Você vem de qual caravana? Nanuque Eu tô curtindo a festa de boa Todo mundo tá dando uma música Uma música de Robélio que você é mais loja Oi 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 O vereador PC também aqui presente Quase não vem Quase não saio Eu sou muito família Fico mais em casa Mas quando falou que ia ser Robélio Eu tinha que vir Por que geralmente os calvois gostam de ouvir Robélio e Zé, Cláudio? Pra dar só um forreguinho e me chamargado Eu não entendi o que ele falou Como é que é depois? É bom de pegada, de cantada? Fazer me chamargado com você e depois eu danço Todo mundo procura alguém na vida Boa sorte Obrigado Aqui nessa festa tem vários artistas Olha aqui ó Marcos Brasil Moço criado no sertão Caipiras legítimos Eu quero ver você fazendo um verso Eu não tenho verso, eu não sei fazer isso Você é Marco Brasil Não é nada É, olha que não é Olha que não é Você é fazendeiro É rico É rico Você tem cara de rico Mais ou menos Só tem umas vaquinhas Gado de costa ou gado de leite? Leite, leite, leite Olha Você veio com quem pra festa? De quem? De carro De carro, carro, carro Com quem? Com uma mulherzada aí É solteiro? Solteiro Você veio então, tá na pista Então vem Eu gosto de mulher bonita Xiii meu Deus do céu E nessa casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de nós Dá licença Estou aqui com a loura Maravilhosa É sua? Escudo, escudo É a sua? É a sua? E a pequenininha E a primeira da Parabéns Você é uma mulher de sorte Dá licença E aí? Show do... Eu sei que você é do entretenimento Não é? Sou Pra quem não sabe Você é a dançarina profissional Já dançou em várias bandas? Várias Inclusive com o Roberto Hoje você vai só olhar ele Só olhar hoje O pessoal tá falando Que hoje tá fazendo frio Mas parece que tá calor hoje Bastante Tá com fogo? Eu também não sempre tive Cheio bombeiro A primeira dama A primeira e única dama Não dá pra enjoar do Roberto não, né? Ah, Roberto é bom demais Fala sério Mas assim Você em casa Você bota o CD do Roberto Pra escutar também Ou só vende Zona e festa? Eu ponho também Eu sou fã Seria uma trilha sonora boa Pra namorar? Segredo? Estou aqui com ela Little Roberto E seus teclados Como é que seria o nome artístico Da Samira? Samira Show Samira Show Mas não existe uma Samira Show, não? Não Samira Show Eu diria o seguinte Show, show, show É plágio, gente Pô, vai dar palinha ou não, né? Eu? É Acho que não, né? Que queira Deixa eu te falar, galera Olha só A filha do Roberto Está crescendo Olha, dá uma voltinha Dani do céu Você tá pegando isso, Dani? Mais uma só pra poder Meu Deus do céu Eu acho que o assédio vai mudar agora Em vez do assédio sendo seu pai O assédio vai ser em você Você tá preparada pra isso? Eu? Eu tô normal Fala assim, não É filho do Roberto E é bonita Aí chega assim Tem quantos anos? Doze Isso daqui Dá uma cadeia Vai preso Cadeia, parceiro Viu? É cadeia Não brinque Não brinque com isso Primeiro que dá cadeia E o pai é bravo, né? Mano, ciumento que nem é Meu Deus Nossa, o primeiro beijo na boca Só vai ser com 20 anos E olhe lá, né? Sempre rola, né? Mas não da nossa parte Você tem mais ciúmes Do Robério Com as fãs Ou da sua filha Com a galera Que fica cantando Ela nas festas? Que mata Que mata o ciúme Você tá sofrendo duas vezes É duro Ô Daiane Eu nunca te traí Pois é, galera TV Mega Sul Eu sou Diego Lima Estou em Serra dos Amoreses hoje Aqui eu ia em Serra dos Amoreses Pra fazer uma super festa Todo mundo na expectativa Graças a Deus Depois de muitos anos Nós estamos aqui de volta Demonstrando assim Um ato de muita alegria Muita felicidade De estar aqui hoje Quem não conhece o Robério Sanciclado O Robério Sanciclado É um homem Um cantor Anigo nacional Um cantor que tá hoje presente Em todas as regiões do país Agora Você é um cara que se reinventa Tá estourado no Brasil Agora com a música Oi Você procura Isso que eu tenho em você Como é que é isso? Explica pra gente aí Agora eu tô coroado Mais uma vez Com essa música Que eu merecia Porque Esse artista Que é o grande Compositor É meu amigo O cara que eu ajudei No começo da sua carreira também Bruno Calimã E Tiago Basso Então assim Hoje está colhendo Esse sucesso É muito bom Eu tenho certeza Que virão outros e outros Essa música Essa música está estourada Em todo o Brasil O Deuliga E agora é sucesso Todo o Brasil Pra vocês Agora com a gente Curte aí Oi Toda vez que você me disser Oi O cara que fica aqui na porta aqui do show Tem que ter cara de mal Com certeza Com certeza Trabalhando Fazendo bons trabalhos Pra conseguir muitas coisas melhores E quando tem muita fã Querendo subir no palco Você dá um chega pra lá? Ela tem o direito de entrar Mas a gente mantém as coisas certas Além do chega pra lá Você também de vez em quando Dá um chega pra cá nelas? Com certeza É bom demais Chega pra cá nela Chega pra cá nega Você é descendente de índio? Manuque Você é descendente de índio? Índio Decober para mim Pique é biscoito? Qual a aldeia? Pra que eu chegue ali? Essa aldeia que você faz parte Tem algum índio gato lá? Você? Você gosta de pegar índio mesmo ou não? Não? Negão Negão? Negão Meu namorado é Negão Vai pegar mais forte Cadê ele? Tá aqui Briguei com ele Você brigou só pra vir pro show de Robério hoje? Com certeza, né irmão? Vem pro show desse? Quando ele te dizer oi Você vai dizer o quê? Oi 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 Robério é o melhor do mundo E não tem outra pessoa melhor que Robério não É o melhor cantor Da região de Norte de Minas E não tem outro não É Robério Esse aí tá em águas Você sabe cantar em águas Vamos entrevistar ali um pessoal bacana A espera Acabou Você é uma menina Do coração bom Como é que está a sua noite hoje? Maravilhosa Essas horas com o Megazun deveria estar Do coração como é que é? Ele está cheio de amor pra dar Não sei negar amor Ou está sofrendo? Sofrendo? Jamais Não Oh, don't cry Are you Só sofre de amor Quem não tem amigos pra beber Meus amigos pagam a bebida Não Novo ditado popular Seu batom está intacto E vai continuar assim Isso é uma coisa rara de acontecer Olha Você veio sozinha? Não Vim com minhas amigas Também é uma coisa rara de acontecer Mas a espera acabou Na próxima tem mais Valeu Um beijo Beijo Ai ai Estou aqui com ela A nativa Amém Aqui de Serra do Amarese mesmo Sou Você é nativa da cidade Não É sim Eu não Você é nativa Não sou não Você sim Pra quem não sabe agora Ela não é modelo Está participando do concurso famoso Na NUC Garotas of Session Ou seja Garotas da estação E ela passou Ganhar ainda bem Graças a Deus Antes de vir pra festa Ela falou comigo Que se ela não tivesse passado Ela ia beber pra afogar as mágoas Mas se ela passar Ela ia beber pra comemorar Ou seja Tudo acaba em álcool Claro Eu estou vendo uma coisa Que está me deixando feliz Mas assim Não me deixa tão feliz Porque eu não vou usufruir de nada Eu queria muito usufruir Você está solteira hoje? Sozinha? Solteira eu não estou Solteira eu não estou não Mas eu estou aqui com a família Mas por que seu amor não veio? Seu crush Boy magia A crush ou boy magia? As coisinhas aí Bota o boy aí Bota o boy aí Você namorou escondido? Não Eu nunca namorou escondido Minha família sempre soube As meninas que namoram escondido Nunca contem na televisão Com seu namorado escondido Conta sim gente Ela está mentindo Ela está tudo errado Ela está fazendo certo Ela não está contando de jeito nenhum Viu? Manda um beijo seu amor Beijo 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 contatinho Beijo Não é contatinho não É namorado Tá bom Valeu contatinho Sou cara Mentira Toda festa do Mega Zoom tem que ter a cota de mulheres bonitas E acaba Não Essa daí não é não Mas tudo bem Tem a cota de mulheres bonitas Não é essa daí Mas essa daqui entra na cota Você é a fã número um do Gustavo Lima O cara segue ela nas redes sociais Não é para qualquer um Morro de inveja Quando o Gustavo Lima te seguiu nas redes sociais É que elas ficaram putas da vida né Ficaram Não que elas já não sejam putas É Mas tem aquele recalque né E como é que está seu coração? Ainda apaixonado por você Eu ia chegar nesse ponto Vamos fechar? Já está fechado Não está não Mas eu estou com ciúme do Gustavo Lima Porque é difícil competir com o Gustavo Lima É difícil Vamos fazer um filho e chamar de Gustavo? Vamos Gustavo Nivaldo Gustavo Nivaldo Fazer um filho do Gustavo Nivaldo Vamos chamar ele para ser padrinho nosso filho? Fechou ele vai Futura mamãe do Gustavo Nivaldo Samuca Junior Chama Phil Chama Phil Então galera Esse foi o nosso MegaZoo em Serra dos Amores Puxou os dados de Robério É isso aí galera E se você gostou Você já sabe o que vai fazer Sinta o dedo nesse like aí Curta a nossa campanha no Facebook Facebook.com Bata o MegaZoo e se inscreve no canal Muito obrigada Muito obrigada Valeu Siga as redes sociais Um beijo Valeu Robério MegaZoo! E que cidade da minha postura Se eu nem você ouvir Eu só queria ter você por perto Mas você é seu É tipo difícil que não tem mais força E agora a gente quer voltar A culpa é sua A culpa é sua Comer esse surmissão Ou a culpa é minha Comer esse surmissão Ou a culpa é minha Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô tentando no meio dos carros Se você é habitada Eu vou te tomar E quem entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço Me amajonei pelo que eu engrandei de você